Música Amiga sonou a malandra, ela disse que é isso e agora vambora Perguntamos o nome da menina, ela disse prazer, meu nome é Isadora Isa, Isa, Isadora Isa, Isa, Isadora Isa, Isa, Isadora Isadora senta e rebola Isadora senta e rebola Isa, Isa,arts Adora Adora senta e rebola Música Essa amiga sonou a malandra, ela disse que é isso e agora vambora Perguntamos o nome da menina, ela disse prazer, meu nome é Isadora Isa, Isa, Isadora Isa, Isa, Isa adora Isa, Isa, Isa adora Isa, Isa adora sentar e rebolar, e rebolar, e rebolar, e rebolar Isa, Isa adora sentar e rebolar, e rebolar, e rebolar, e rebolar E aí, mano, Rick, TVA Pra mim tem umas pique, é danado Essa amiga sonou a malandra Ela disse que isso é bora, vambora Perguntamos o nome da menina, ela disse prazer, meu nome é Isadora Isa, Isa, Isa adora Isa, Isa, Isa adora Isa, Isa, Isa adora Isa adora sentar e rebolar, e rebolar, e rebolar, e rebolar, e rebolar, e rebolar E aí, mano, vem aqui, é danado Não fica, tá,Les foda, nas foda, nas festas, tá, progressively Essa amiga sonou a malandra, ela disse que isso é bora, vambora Perguntamos o nome da menina, ela disse prazer, meu nome é Isadora Isa, Isa, Isa adora Isa, Isa, Isa adora Isa, Isa, Isa adora Zad, zadona sentar e rebora, e rebora, e rebora, e rebora